E aí E aí Gente meu celular tá com um pequeno problema vocês podem me ajudar Tá faltando seu número Maltenta malvada Maltenta malvada Pláfora 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 Queeey Eu tenho uma sorte né Rebolando 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 Vai sentando Como que é seu nome? Amanda Você gosta de pagode? O que você acha de juntar o seu sorriso maroto com o meu jeito moleque? Eu gosto dos dois Os dois? Eu deixo até você fazer meu coração de pandeiro se quiser Entendeu Entendeu minha cantada moça? Tô te cantando Tô te cantando Uou Meu lençol drobado Já tá todo bagunçado Moço Cadê a caixa? Que caixa? Por que esse bombomzinho tá fora da caixa? Tô te cantando Mas é que você é um bombom mesmo né? Tô te cantando Tô te cantando Pode acreditar Moço Preciso te dizer uma coisa Vou ter que falar pra minha mãe Que eu vou ter que desmarcar o oftalmologista Que eu achei o colírio pros meus olhos Vai mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a... Por que você tá dormindo? Eu não sabia o que que é É Música Oi, como que é seu nome? Felipe Felipe Mel Você tem namorado? Não tenho ainda Não tenho namorado Porque eu espero que se fosse burro tava namorando comigo né? Com certeza Bora ou não? Ô Ra săi dê uma importa com certeza Bora Com certeza quando quiser Na Yedirii Me chama que eu vou Masa Tem alguma coisa na sua bunda Meus olhos Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de estores Como que é seu nome? Felipe, você tá com febre? Não, porque eu tô sentindo daqui o calor do teu corpo Você é vim apagar meu fogo não? Não! Tomei no nariz Que casal lindo! Eu e você bebê! Moço, com o que você trabalha? Sou policial Então o que você acha de você agir mal o seu coração no meu? Moço, tudo bem? Qual que é seu nome? Nathan Meu nome é Mel, você pode me pegar no polo? Eu te pegar no polo? É, é que eu queria realizar meu sonho de andar de avião Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo Ah, tudo bem moça, mas é que eu já tenho namorada Ok, ok, houve um equívoco Eu tenho um dom de vir com gente com namorada Novamente, acertei o Ninho e errei o passarinho Foi mais uma noite aí na conta da loucura Moço, como que é seu nome? Perdão? Como que é seu nome? Gustavo Gustavo, eu vi que você faz entrega Se eu te pedir, você se entrega lá em pausa? Moço Oi, como é seu nome? Matheus Matheus, fica assim É porque assim o meu mundo ganha cor Mas agora não é uma boa hora pra isso Desculpa Viu, isso daí é crime, né? É original Como é do crime? Renan, tu é mandrake, né? Sou Tu tem mó cara de bandido Já que tu é bandido, vem roubar meu coração É muito massa Você gosta de ver o mar daqui? Sim O que você acha de eu ser a sua Rose E você e o meu Jack pra gente se afundar? Nosso mar de amor Que que o senhor é dele? Ok, ok Houve um equívico Um equívico Houve um equívico aí Iás, vem cá Posso te pedir uma coisa emprestada? Pode Vem praça um beijo, eu juro que eu devolvo E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, ai, ai Eu me gosto de mandar indireta Amor Me chama de lixo e me leva! Ê, ô, ô Ê, ô Me jogou no lixo e amiguinha Ê, Talu Como que eu faço pra ganhar um beijo de seu novamente? Oxi, tá doida aí? Procura teu mesmo Não bora pra bola Seria no que eu quero Eu te amo Eu não quis Você só brincou comigo Você saiu da minha vida Pra ficar com meu amigo Eu letei fama de cor Não dizia ser meu irmão Vida Quai Seu app de vídeos curtos E aí, e aí, e aí Como é seu nome? Diogo Diogo Eu sempre ouvi falar Que pequenas empresas Grandes negócios Não quer assinar um contrato comigo? Posso ver o tamanho do seu contrato? Vai, bora assinar então Gato Você é árbitro? Não Por quê? Porque você dita todas as regras do meu coração Ai, bebê Ô, Novi Ô, Novi Você é verde assim, imagina, Maduro Uou Meu lençol drobado Quai Seu app de vídeos curtos Gato Oi Me chama de bola em campo E diz que tá rolando Tá rolando Moço, me ensina Me ensina o quê? Como é que faz pra te olhar E não querer te beijar? Você não quer beijar não, mas... Ah, eu quero Oi, moço Qual que é o seu nome? Como é o seu nome? Diogo Diogo Você gosta de matemática? Não, eu gosto Gosta? Eu odeio Mas de você eu dou conta Maltenta, 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 maltenta É de brincadeira Não tô de brincadeira não, moço Sério? Sério O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Então, tropa Hoje o beijando desconhecida vai ser diferente Tô com o meu brother aqui Ele vai escolher uma menina, tá ligado? Eu vou jogar o dado O que cair no dado ela vai ter que fazer Então é isso, você vai escolher agora Nas suas mãos, vai Ela Quem? Ela aqui Essa aqui? Oi Oi, moço, tudo bom? Tudo ótimo Qual que é o seu nome? Mel Prazer, me chamá-la Então, você tá aparecendo num vídeo meu que ele escolheu O vídeo é Eu falei pra ele escolher uma menina Que eu ia jogar o dado Que caísse aqui E teria que ter que fazer, entendeu? Deixa eu dar uma menina Você quer jogar? Você pode jogar se você quiser Vai com você ter mais sorte que eu Exatamente É o famoso dado A gente não mexa Para Seis, eu quero Vamos ver pra você? É Eu deixei ela jogar ainda Vai, meu brother Jogo dado Feliz, feliz Tô te querendo E só volta Você não tá Tá difícil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.